Após o Museu de Ser e Maravilhas do Mundo, temos aqui o nosso Vale dos Dinossauros, onde é uma diversão garantida para a família inteira, com mais de 30 dinossauros animatrônicos. Temos aqui também cascata de cachoeira, tirolesa, arborismo. Então venha conhecer com a gente, você e sua família. Legenda Adriana Zanotto